É o complemento da sexta rodada que fecha amanhã com São Bernardo e Figueirense. Já tocou na bola ali o Alex Henrique. Nós temos o protesto sendo realizado, aliás, em todos os jogos das séries A, B, C e D do Campeonato Brasileiro. E agora sim, autoriza o mar, Betro tá valendo! Se movimentando, autorizado, partiu pra bola, bateu direto, espalma, Kaique! Bola tá voltando pelo meio, João Diogo, contra a golpe da equipe da Aparecidense, tem abertura, vai ser aqui na direita, ele tentou direto, Kaique, dá um tapa na bola, tem escanteio. Saiu o Kleber Grafalska colocando o detalhe técnico, olha o técnico do jogo, olha o time da Aparecidense, o toque no meio! Traz pro meio, tem a tabela, cortou a zaga, voltou, Lohan, bomba, espalma o goleiro, voltou, vai pintar, corta a zaga, não varia mais nada! Andes, Alisson prendeu, ganhou, fez boa jogada do Fernandes, daí cabe o chute, experimentou, cavadinha, deu na frente pro João Diogo, Dominou, Kaique saiu, deu atrás, vai pintar, corta a zaga do Ipiranga! Quem domina, passa errado na frente, faz a proteção, a zaga da equipe da Aparecidense, foi lá e ganhou o Neto, brigou, levantou, toque na rede, pelo lado de fora! Da partida você vai acompanhando, vai João Pedro pra bola, vem o levantamento lá dentro, vem lá embaixo pra fazer defesa o Pedro Henrique, gol em toda rodada! Olha a Aparecidense descendo, toque no meio! MV, Jonathan Ribeiro, funcionando a tabela pela esquerda, vai embora o MV, desce a equipe do Ipiranga, o passe no meio, deu no goleirão, voltou, Eric deu atrás, Jonathan Ribeiro vai pra bomba, em cima da marcação da equipe da Aparecidense! Tira a equipe do Ipiranga, vai daí Felipe Gedós, ajeitou, bateu, segura em dois momentos Pedro Henrique! Descapacidade ofensiva ao time, até mesmo a saída do Gustavo Nogue, deu mais velocidade, mais transição! Olha o Carlson, meteu no meio, vai pintar no toque, gol! Gol! Da Aparecidense! O Vini Peixoto tá ali pra entrar, é o número 21, olha a bola na esquerda pro gol, vereador do campeonato, Eric domina, traz pro meio, ótimo passe na ponta, vem o tiro, espalma! Pedro Henrique! Vai dando um salto na tabela Aparecidense, desce pela esquerda, João Pedro, levantamento, toque pra fora! Pela linha de fundo! Vai terminar o jogo! Acabou, acabou, tá gritando o banco da Aparecidense! Fala fica no Lohan, apita o árbitro! Tem vai as do Colosso da Lagoa, termina o jogo, derrota no Ipiranga, vitória da Aparecidense! Tchau, tchau! Obrigado.